Arcebispo Metropolitana Dili se celebra a Missa Nova com título cardeal e a parroquia São Alberto Magno, Roma, Itália e a Louronene, Fulano Maio, Tinane. Arcebispo Metropolitana Dili Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva e a Salão Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Comoro Dili e a Sexta-feira, Ne Ratetem. Parroquia São Alberto Magno, Roma. Mac Santo Padre atribui título cardeal Tambanê e convida bispo eleito no Bispo Maliana. Alto participa a Missa Nova. Dia 6, até aqui domingo, você convida os colegas irem a participar e a Missa Hidra e a Parroquia São Alberto Magno e a Missa Hidra e a Igreja Parroquial, a Missa Hidra e a Igreja Parroquia São Alberto Magno, Roma, Itália e a Igreja Parroquia São Alberto Magno e a Missa Hidra e a Igreja Parroquia São Alberto Magno e a Missa Hidra e a Missa Hidra. Ne Bessimo Investidura e a Lorond Ruanulo Rescindro e a Roma, Vaticano, Itália. Cardeal Nudar Arcebispo de Dili no Residente e a Dili Tambanê se ele participa a atividades diárias e a Parroquia São Alberto Magno e a Roma. Nudar cardeal titular no Nia Residência Segundo e a Parroquia São Alberto Magno e a Momento Nebedeit, Banjira Barroma, pela celebra Eucaristia e a Parroquia Refere. Notou matamos para necessidades espirituais Saranissiranian, pela Lihusi cardeal Nia Presença Física ou Lihusi Carta Pastoral. Domingos Trindade, Nuno Morais, RTTL